Carol, eu fiz uma massa em casa, mas ela ficou mole e bem grudenta. O que eu faço? Tem como salvar? Amor, massa caseira é muito complicado acertar o ponto dela. É por isso que, assim, na minha opinião, é só se for algo, assim, muito particular. Se eu falar, eu quero mesmo fazer a minha massa. Mas eu acho um pouco complicado a massa caseira por esse ponto e pela quantidade de ingredientes que vai também, que, às vezes, nem vale o trabalho que você tem, o gás do seu fogão que você gasta e tudo. Então, tenta salvar, sim. Mas se você pode comprar a massa pronta, eu acho que talvez compense mais. Não sei que seja algo que realmente você deseja fazer a sua massa e tal, e tá tudo bem. A gente tem que ficar bem com a nossa arte, né? Mas tenta salvar dessa forma, tá?